Hoje eu vou dizer quem é que tá errado. Precisa ser falado. Normalmente a gente não fala de polêmica aqui, né? A gente tenta ser bonzinho. Tenta. A gente fala de polêmica, mas não assim especificamente dizendo quem tá certo ou tá errado. Hoje, meus amigos, eu não vim aqui pra brincar. Mentira, eu sempre vim aqui pra brincar. Cavaleiras do Zodíaco pra Netflix, né? O original Netflix. Olha, eu vou começar contando o que eu senti na hora que eu vi o trailer. React. É, react agora. Não. Só que quando eu vi o trailer, assim que saiu na CCXP, eu falei, caraca, eu não esperava que a animação fosse fantástica. Eu sei que a animação tem falhas, mas pra mim, ele tá corrigindo muitos erros que eu vi em Cavaleiros. Cavaleiros é um clássico. Eu gosto, sempre gostei, mas eu sei, hoje em dia, que eu cresci e revi algumas coisas. Vai ter que colocar aquele aqui agora. Agora eu sou, mas eu... Babacão. Cavaleiros tem muitos furos no roteiro. Não adianta, eu sei que a galera... É ser gentil. Tem gente que vai reclamar, mas é real. Tem muitos furos, é muito zoado, muita coisa zoada. Claro que eu adoro, conheço todos os episódios de Coy Salteado. Apesar disso tudo que eu falei, não desqualifica a série como um clássico. Não é isso. Mas eu achava que esse reboot... Caraca, esse reboot vai salvar porque vai deixar a série redondinha pra todo mundo assistir. Esperança... Caraca, vai ser massa. Sem pressão, sem pressão. Vai consertar absolutamente tudo. Não tudo, mas, por exemplo, o trailer saiu, a primeira das coisas que eu vi de cara, eu falei, caraca, isso aqui era uma das coisas que eu faria se eu estivesse refazendo o roteiro. Aparece, sei lá, ou exército, ou alguma entidade aí do governo atirando mísseis contra os cavaleiros, balas. Até aparece o chum com a corrente defendendo o bala. Eu falei, isso tinha que acontecer. Porque antes acontecia tudo e o governo, ó... Nem... Pessoal, o mundo explodindo e... Não vou me meter, não. Cavaleiros, parecia que eles viviam num mundo onde não existia nada. Só existia aquelas ruínas da Grécia e tudo mais. Só aquilo. E não era assim. Como assim não era assim? Não, no começo da série a gente via a polícia, aí a polícia sumiu. A polícia! A gente via várias coisas que, sei lá, nunca explicaram direito o que era a ordem mundial em Cavaleiros. Se o santuário era uma das ordens mundiais que mandavam em alguma coisa, nunca explicaram isso. Como se não precisasse, né? Eles falavam, vamos passar por isso e vamos de novo pra mesma cena da Saori chorando aqui. Saori sobe escada, mata inimigo. Era tipo isso. Tinha muita escada, cara, em Cavaleiros. Acho que é o anime que mais tem escada que eu consigo lembrar. O anime mais fitness que você sobe escada. Perna da galera, ó. Você tirando a armadura. Tu erra daí. Não sai mais, não sai mais. Tá preso nos meus músculos. Nas minhas oito panturrilhas. A cara, você virou o Toguro só daqui pra baixo, assim. Ah, eu não posso rir, não vale a pena. E outro ponto também é aquela parte dos Cavaleiros Negros, né? Que era um ponto que eu achava ridículo. Adoro o Ikki como vilão, adoro. Mas eu acho muito ruim a parte dos Cavaleiros Negros. Primeiro, sem explicação nenhuma, porque eles são clones dos outros Cavaleiros. Não tem explicação. Os soldados do Ikki são ele com armadura negra e acabou a história. Não tem, tipo... E onde saíram esses caras? É massa? É massa. Mas tem uma hora que você quer um pouco mais de explicação. E já mostraram no trailer que não. Que os Cavaleiros Negros vão ser pessoas. O Cassius tá lá como um dos Cavaleiros. Vão dar mais destaque pro Cassius, aparentemente. Ele não vai ser um cara que ele lutou e depois reaparece lá na frente. Só pra se sacrificar sem que você não tem mais nem apego com o personagem. Isso eu achei já legal. É legal. Mas até aí, eu não sabia que o Shun tinha mudado de sexo. Eu tinha visto. O Shun é muito difícil você saber se ele mudou ou não de sexo. Ele é muito andrógeno. Ele é totalmente andrógeno. Então eu fiquei, não galera. E o pessoal fala no Twitter que mudou, mudou. Eu falei, não mudou, meu povo. É só a dublagem, né? É a dublagem que mudou. Vocês estão ficando... Antes de tudo, a minha primeira reação ao ver o trailer foi... Meu Deus, isso é uma cutscene de Musou. Parece muito uma cutscene de Musou. Tipo o do Musou qualquer. Coloca aí, tipo, One Piece Pirate Warriors 2. É tipo isso, entendeu? Eu esperava mais estilo, uma coisa mais caprichada dessa animação. Porque, ó... Não é um EP qualquer, certo? Eu adoro Castlevania. Eu acho que é um nome muito forte, uma coisa sagrada. Mas é preciso reconhecer que, em termos de popularidade, não tem o mesmo peso de Cavaleiros do Zodíaco, tá? É pra gente, né? Mas isso pro resto do mundo. Tem alguns pontos na França, Cavaleiros do Zodíaco. Mas o problema todo dessa animação, na verdade, eu acho que é que ela é voltada pros Estados Unidos pra ver se os americanos compram a ideia. É, mas, cara, não vai ser assim que vai ser comprado, sabe? Eu não acho que é tirando toda a personalidade de Cavaleiros do Zodíaco que você vende Cavaleiros do Zodíaco pra alguém. Que acaba, inevitavelmente, batendo nesse ponto da mudança de sexo do Shun, que agora vai ser Shun, né? É, mas esse negócio da mudança do nome, eu acho que pode ser mudado na dublagem. Assim, se eles conversarem a Netflix, a Toei, permitir, tipo... Não, a gente sabe que os fãs gostam do nome original. Vamos botar na dublagem Shun, mesmo que vocês fiquem com Shun, sei lá. Porque a Saori tá com o nome de Siena, mas é porque é o nome dela conhecido nos Estados Unidos. E como eles querem vender pra esse mercado, virou o nome oficial. Mas nada impede de botarem Saori aqui. Eu não vejo... Se eles não fizerem isso, vai ser estranho. Vai, vai ser bem estranho. Mas fato é que o Shun era uma das grandes coisas de Cavaleiros do Zodíaco, que tirava meio que a zona de conforto dos desenhos todos ocidentais que a gente acompanhava quando era criança, né? Tipo assim, ó, se você for olhar todos os outros Cavaleiros, é todo mundo muito machão. Ah, tudo bem, o Seiya vive se lascando, e tipo, ele demonstra fraqueza em vários momentos, ele é um chorão, ok. É, o Seiya, na verdade, ele é o cara que apanha, ele é o Rock Balboa, né? Ele é o Rock Balboa. É o cara que apanha, apanha, apanha e sempre se levanta. Mas ainda assim, ele é esse símbolo máximo de masculinidade. O Yoga do mesmo jeito, o Shiryu nem se fala, é porque ele tem um cabelo longo, então é um pouco diferente, mas... O Shiryu era o estilo, né? Exatamente, mas pra Cavaleiros do Zodíaco, isso saiu de menos, porque o tanto de personagem que tem um cabelo longo, cara, todos os personagens icônicos têm um cabelo longo. Verdade. Geral. E Cavaleiros ainda tem esse detalhe, né? Deve ser consertado, acredito eu. Só quem não perdeu a personalidade no decorrer da série foi o Shum, porque Shiryu era no começo o cara arrogante. Era Sailor Marte. Ele era Sailor Marte. Melhor Cavaleiro. O Yoga era um cara que não gostava de ninguém, era antissocial, isolado. E eles foram perdendo isso. No final virou todo mundo um defensor de atento. Mas o Shum não, o Shum e o Ichi... Seguiu sendo a mesma pessoa, a mesma personalidade, apenas para chegar à adaptação da Netflix e eles fazerem isso aí. É tipo assim, ele é um dos únicos personagens que a gente consegue imaginar aí na TV aberta dos anos 90 do Brasil. Apesar de ser um personagem homem, ele mostrava o traço que eram normalmente ligados à mulher, né? Ao feminino, que era o apego, era a fragilidade, o medo, mas ao mesmo tempo a proteção, sabe? Aquela proximidade. Mesmo sendo um guerreiro, não gostava de lutar, né? Não gostava de lutar. Era hashtag paz. O Shum era incrível. Incrível, sério. Causou desconforto, um desconforto corretíssimo em várias pessoas. De, ah, sempre tinha o cara que dizia assim, ah, eu gosto do Shum. Aí chegava, eita, gosta do Shum, não sei o quê. E ainda tem essa, né? Essa polêmica tem vários pontos. Nossa, várias camadas. Tem o pessoal que tá tipo, ah, não sei por que tanta polêmica. Tem o pessoal que, eu tô do lado da Catiúcha, eu acho que realmente tem totalmente a lógica do pessoal ter reclamado, mas tem também um lado do pessoal que fala, ah, acho engraçado porque sempre desmoralizaram o personagem, tinha aquela questão de quem fosse seu Shum era o zoado da escola, não sei o quê. E agora estão achando o personagem o máximo. Tudo bem, tudo bem. Eu tô só pegando esse outro ponto que teve muito na internet. Mas teve, teve muito. Realmente ele era um personagem que, porque a gente tem muito essa cultura de masculinidade desse jeito, que foi vendido por muitos anos, realmente o personagem do Shum era o que a galera mais zoava mesmo. Mas, lembrem que várias crianças que tinham, que apresentavam esses traços femininos, elas tinham finalmente um personagem homem que representava o que elas eram ali. Ele não deixava de ser massa, e ele não deixava de ser Hades, e ele não deixava de ser... Caraca. Como eu disse, ele foi regular, foi sendo assim a série inteira, chega no final, o vilão mais poderoso é ele. Caraca. Ainda tem isso, viu? Ele sempre foi o cavaleiro mais poderoso, e isso foi várias vezes... Só que ele é um pacifista. Várias vezes foi citado, o pessoal ficava, ah, não sei o quê, o Shum não quer lutar, mas na verdade, no fim das contas, ele era o cara mais poderoso, e ninguém se dava conta disso. E ainda é outra lição iradíssima, que é tipo assim, não é porque você não quer lutar, não é porque você não quer se ensanguentar e entrar em qualquer briga, que você é fraco, que você é covarde, que você é melhor ou pior do que os outros, não é, entendeu? É só a sua personalidade. Então, gente, é o seguinte, falem o que quiser falar, mas o Shum era uma representatividade dentro de Cavalores do Zodíaco, dentro de todos os desenhos que eram da nossa infância, que foi cortado, né, esse arquétipo de quase todos os outros desenhos. Por exemplo, a gente tinha em Sailor Moon ali o romance da Sailor Urano com a Sailor Netuno. Aí teve a localização ocidental, aí eles fizeram, ah, é porque elas são primas. Tipo assim, tá tudo bem. Não, eles sempre cortavam quando vinha pra cá. Aí tem Sakura, que tem todo aquele apego entre o Toya e o Yukito. Aí eles tentaram deixar isso o mais cuidadoso possível, e explicaram do jeito, assim, não, calma, não é bem assim e tudo mais. Aí o Shum não, o Shum é quem ele é, aí ele vai aquecer o Yoga e tá deitando em cima dele mesmo, meu amigo. E é isso aí. E é tipo... Descongela o povo, descongela o nosso coração também. O Shum tem que ficar, é como ele é, pessoa maravilhosa, especial, te amo. Shiryu, amigo! E ele é tudo isso, aí a gente tá falando, independente de questão de sexualidade dele, porque, na verdade, nunca foi exposto isso. Não, ele é o que ele é. Sim. Na verdade, ele era uma figura masculina que era daquele jeito. Porque ainda tinha a questão dele ter um apego com a June também, que falavam que era ou não era a namorada dele. Enfim, o importante é que a personalidade dele era aquela e nunca mudou. É, mas, pra várias pessoas homossexuais que cresceram assistindo desenho, é muito importante você ter uma validação dessa nas coisas que você consome. Extremamente importante. E aí, depois de sete horas seguidas que o Shum ficou nos trending topics, né, os tópicos que estão sendo mais comentados no Twitter do mundo, o escritor da nova série veio falar pra gente o que era que tava acontecendo, qual é a motivação daquilo ali, e defendeu o ponto dele de ter feito isso, dizendo que sempre achou muito estranho que todos os cavaleiros de Atena fossem homens, assim, mesmo, eu entendo, mas aí ele pega, tira um personagem que é sim uma representação de uma minoria pra colocar uma representação de outra minoria. E eu vou dizer uma coisa pra você, gente, não existe representatividade de uma minoria retirando do palco outra minoria, isso é uma loucura, são várias coisas que tem que ser trabalhadas. Eu juro pra você que se eles tivessem transformado o Shiryu numa mulher, eu não ia ficar com tanta raiva. Não ia dar. E é o meu cavaleiro preferido. Sabe o que eu acho? Eu acho realmente o que eu teria feito? Ela já postou pistolaça pra essa história. Eu teria feito, eu teria deixado o sim e criado mais uma, porque assim, a mitologia de cavaleiros é gigantesca. Existem várias, sei lá, 88 armaduras, se eu não me engano, é por aí. Por que não colocar, cara? pegar uma dessas armaduras que nunca mostraram, nunca colocam uma ou duas mulheres ali. Eu entendo não se a China dá um destaque maior pra ela ou a Marim, porque elas são mestras, elas são amazonas de prata e essa saga de cavaleiros é a saga do pessoal, a ralé, o pessoal de bronze que consegue vencer a elite de ouro. Pronto, tudo bem, tudo bem. Mas já é apresentada aí uma primeira alternativa, que é adiciona novos personagens ao grupo. Outra alternativa pra você conseguir fazer cavaleiros do zodíaco, apelar mais pro público feminino e ter mais essa coisa de cara, olha, as mulheres que a gente tem aqui elas são fortes, elas são importantes na história, elas movem o roteiro. É realmente um símbolo de força aqui dentro da nossa série. Primeiro de tudo, na minha opinião, deixar a Saori ou Siena, ou seja lá como eles querem chamar a Saori que sempre será a Saori, menos idiota. Cara, a Saori é patética. Eu acho que vai acontecer. É triste, é triste, a mulher atena, faz nada, como assim, cara? Sério? Mas assim, não dá pra botar a Saori na linha de frente lutando no começo. Não, não acho que deve ser isso. Ela é muito overpower. Ela é muito overpower. Mesmo quando eles botam ela pra lutar na saga de Hades ela começa a lutar, né? Finalmente, na última saga ali no final. Mas é porque o pessoal já tá muito poderoso, então dá pra ela ir pra luta. Mas eu não acho que ela deva lutar, ela não precisa lutar. Cara, os cavaleiros são de Atena, ela é Atena, minha filha, pelo amor de Deus, tome as rédeas dessa história. Seja Atena, né? Seja Atena, seja Atena, é o mínimo. Lembrando que se a gente tá falando de mitologia grega, Atena é a deusa da sabedoria, da civilização, da estratégia em batalha, das artes, deusa da justiça, deusa da habilidade, e aí... Cadê isso tudo, né? Cadê a Atena que me prometeram aqui? Ela é sempre colocada dentro do mesmo papel da donzela em perigo, que fica cansado, fica chato, no final a gente não aguenta mais a Saori falando, cara. E a outra coisa... Do mesmo jeito que a gente também não aguenta o Seja dizendo, Saori, Atena, eu vou fazer isso por Atena. Nem quero mais que você faça por Atena, meu filho, vai embora. E a outra coisa que... Por que não transformaram o Seja na mulher? Eu acho que não, porque tem Sancho Show, né? Estrela. E tá muito legal, o cara tá muito legal. Pois é, podiam pegar esse grupo de meninas e botar um grupo de meninas juntos, né? Fazendo outras coisas e episódios com elas, sei lá, dá um jeito. As próprias Amazonas, cara, eles tinham como pegar elas e trabalhar de um jeito muito melhor, porque elas são colocadas muito por cima ali, é uma coisa muito pobre, a personalidade delas não é desenvolvida, e tinha como ser, elas tinham como ser muito mais destaque ali. Tu falou da Saori, negócio, eu também. Eu tô com muita raiva. Eu falei da questão do pessoal ter ido perdendo a personalidade, todos os personagens, não foi só os cinco principais, os outros cavaleiros de bronze, sem explicação, pararam de lutar, né? Eles disseram, não, a gente é fraco, eu não sou por Atena, não. Desistiram, sumiram, cavaleiros de aço sumiram, as Amazonas perderam personalidade. A Saori, ela é um personagem que começa como uma patricinha chata, mimada, não sei o que, e ela é pra ser uma história de mudança, dela começar a ver que o mundo não é assim, que ela precisa se preocupar com os outros e tudo mais. Eu entendo que a história é isso, só que eles se perderam, ela é privilegiada, tem tudo nas mãos e tal. E não consegue empatizar com o resto das outras pessoas, com o resto da humanidade. Eu tenho certeza que o Kurumado fez pensando nisso, né? O criador de cavaleiros, ele fez assim e foi se perdendo ao longo da história, porque não conseguiram, acho que a equipe dele, acho que nem tanta culpa dele, acho que a equipe... Produto do seu tempo. Exato. Porque ela começou assim, ela começou, ela esnobava os outros cavaleiros, porque eram órfãos, ela tratava eles mal, até aquela coisa exagerada dela andar de cavalinho em cima do jabu, né? Então, tipo... É muito errado, meu Deus. A história dela era pra ser uma mudança, uma menina que era dessa forma e mudou porque ela viu que poderia ser melhor do que ela era. Isso seria muito massa de fazer, entendeu? É porque, assim, não é que o jeito que ela seja trabalhada não tem um quê de egoísmo, não tem um quê de egocentrismo, é só que eu acho que mesmo esses traços poderiam ser trabalhados de um jeito menos padrão e que colocassem ela como uma personalidade muito mais forte, sabe? E eu digo mais, pra finalizar essa questão, acho que a origem de cavaleiros poderia ter sido muito mais trabalhado os personagens femininos e não foi, não só pelo Kurumada, que é o, como eu disse, criador, mas ele já falou em entrevistas que ele encontrou barreiras, que ele queria dar mais destaque pra China e não conseguiu porque alguma marca, não lembro se foi a Toei, alguém... Não queria. Não queria. Não queria. Não, personagem feminina não tem lógica em um ângar como esse. Shonen. Aí, o que ele queria era que a China fosse realmente a Amazônia de Ouro, a décima terceira de Ouro e tudo mais. Ele disse que tinha pensado em tudo isso, mas só que foi barrado. errado na história e ela teve que ficar lá. Por quê? Eu sei. Cara, minha vida é feita de desgosto mesmo. Sem brincadeira. Então é isso. Final das contas, é o seguinte. Mudar o sexo de um personagem em si não é necessariamente um problema. A mesma coisa de quando acontece uma mudança de etnia de algum personagem que também, às vezes, fica espetacular. Mas aqui, a gente tira um ponto muito, muito, muito importante de Cavaleiros do Zodíaco. Você joga fora tudo que Cavaleiros fez de diferente colocando o Shun como personagem. E digo mais, se criarem pazinho romântico entre a Shun mulher, a Shun, né? E a Shun, né? E a Shun, né? Se criarem um par romântico entre a Shun e o Yoga, aí vocês vão me ver com raiva. Aí vocês vão me ver com raiva aqui nessa... parra do chum, né? Não é possível que eles façam aqui. Eu não duvido nada e se fizerem isso vai ser a coisa mais triste do mundo. Todos os traços do Shun que a gente conhece é tipo a mulherzinha perfeita dos animes. Coloca ele desse jeito, tira qualquer outra coisa de especial e coloca pra namorar com o Yoga. E é isso aí. Então é isso. Fala nos comentários se você também tá com raiva, por favor. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Isso é outro meme, mas tudo bem. Vale pro cheque. A gente ainda vai falar muito de animação aqui no canal porque Netflix tá jogando animação vem Carmen Sandiego. Isso é dinheiro. Só que em vez de dinheiro pensa em animação. Cada um é uma animação. Carmen Sandiego que tá lindo. Lindo o traço. Vamos comentar sobre muita coisa. Fala aqui o que é que vocês querem ver aqui no canal sobre animação, sobre séries novas, tudo que vocês querem ver. Mas principalmente reclamem do Shun Mulher. Obrigada. Shun. Eu não gosto de você por enquanto. Tchau. Nossa, que péssimo dele. Meu Deus do céu. Eu quero ir embora.